Seja muito bem-vinda ao meu canal, eu sou Maidu Kine, se você não me conhece, eu sou mentora de mulheres, trabalho e atuo no desenvolvimento pessoal feminino. Já liderei mais de mil mulheres nos meus programas de avanço com a mentoria Seja Líder, que acabou de fechar as vagas. E eu já estou aqui nesse canal pra falar um pouco com você sobre os ladrões de tempo. Minha líder, para pra pensar durante o seu dia, da hora que você acorda à hora que você vai dormir. Quais são os hábitos vazios e os hábitos significativos que você tem? Quais são os seus ladrões de tempo? Maia, o que são os ladrões de tempo? Eu vou te explicar. Os ladrões de tempo, minha líder, na minha definição, são aqueles hábitos que nós temos no nosso dia a dia, ou atividades mesmo que consomem o nosso tempo e não trazem nenhuma recompensa significativa. Se eu pudesse nomear aqui, os exemplos mais comuns de ladrões de tempo seria procrastinação, aquela líder que procrastina de forma crônica, ou seja, está sempre adiando as suas tarefas. Redes sociais, aquela líder que está sempre aqui, ó, rolando o feed da hora que acorda, a hora que vai dormir. Uma mulher multitarefas que acredita que, uma vez que o dia dela está completo de atividades, ela está sendo produtiva e, na realidade, ela está sendo ocupada. Falta de priorização, falta de organização no seu dia. Se você é líder que não tem, no mínimo, uma agenda onde você coloque e elenca, por ordem de prioridade, as principais tarefas do seu dia, com certeza você é essa líder que está sempre distraída. E distrações também, minha líder, está no ranking, no top 1 de ladrões do tempo. O que eu quero que você entenda nesse vídeo, fracasso e sucesso não são coisas que acontecem de uma hora pra outra. ou não são coisas que acontecem sem uma previsibilidade. Quando você olha aquela mulher bem-sucedida, aliás, coloca aqui abaixo pra mim, qual é a sua definição de mulher poderosa e de mulher bem-sucedida? Quando você olha pra aquela mulher bem-sucedida, aquela mulher que, de fato, chegou ao sucesso, pode ter certeza que o que fez ela chegar lá não foi sorte. Que o que fez ela chegar lá não foi um mero acaso, Ai, não, aconteceu com ela, não foi. Pessoas que apontam para outras pessoas bem-sucedidas e dizem, foi sorte, são pessoas com pensamento mediano e medíocre. Sucesso não é obra do acaso, sucesso é. É um aglomerado de decisões, comportamentos diários que aquela pessoa tem, que a fez chegar naquele lugar. Pensa no fracasso também. O fracasso é a mesma coisa. O fracasso, ele se dá por um aglomerado de comportamentos, de decisões que você teve na sua vida. Eu sempre digo isso, e você vai escutar, se você tá aqui pela primeira vez, eu falar muito a respeito desta frase. Todo mundo tem o que merece. Todo mundo tem a vida que merece. Você está hoje exatamente na vida que você merece. Não importa, em qualquer área do desenvolvimento humano. Relacionamento, finanças, poder pessoal, imagem, peso, se você está satisfeito ou não com o seu corpo. Você tem exatamente o que você merece e o que você procurou ter no dia de hoje. Parece ser muito pessimista? Pois é, mas seja muito bem-vinda. Eu, Mai, como mentor e também como mulher, sou uma mulher muito realista. Se você for checar e assistir todos os meus vídeos, me acompanhar nas minhas lives, você vai perceber esse DNA. Eu não sou a mulher que tapa o sol com a peneira ou que fica aqui falando palavras doces pra te agradar. Eu sou real. Eu sou realista. Eu observo padrões de comportamento. Eu sou uma estudiosa, por isso mentoro outras mulheres nisso. Eu estudo padrões de comportamento de sucesso. E eu vejo que o que une pessoas de fracasso e o que une pessoas de sucesso são comportamentos que, isoladamente, como eu sempre falo, não tem nada de extraordinário. Mas, quando são feitos com constância, te levam pro fracasso ou para o sucesso. E quando a gente fala de ladrões de tempo, nada mais é do que você tomando decisões diárias de gastar aquilo que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Se você pensar no homem mais rico hoje que existe no mundo, ou seja, este homem que tem um montante enorme de dinheiro não conseguiria acrescentar um segundo a mais na sua vida. E muitas de vocês não entendem isso. O nosso tempo, minha líder, é como se fosse um dinheiro, de fato. Você investe ou você gasta. Você investe em tarefas que, de fato, vão te trazer um retorno, você torra, você gasta, assim como você faz com o dinheiro. E por que eu te digo isso? Porque eu já fui essa pessoa que torrava todo o meu tempo, que passava horas e horas na rede social, que passava horas e horas em grupos de WhatsApp, que passava horas e horas em tarefas improdutivas que tomavam o meu tempo, como eu falei, não traziam nenhuma recompensa significante para a minha vida. Eu procrastinava de forma quase que crônica. Da hora que eu levantava à hora que eu ia dormir. Era o tempo inteiro trazendo tarefas vazias, hábitos vazios para o meu cotidiano. Era o tempo inteiro procurando formas de me distrair. E, consequentemente, também no final do dia, frustrada por não chegar onde queria chegar, por não ter cumprido as tarefas importantes do seu dia, porque não importa qual é o seu estilo de vida hoje. Todas nós temos algumas coisas pontuais que devemos fazer no nosso dia a dia para que a gente consiga chegar onde a gente quer. identificar quais são os seus ladrões de tempo. Aproveita e coloca aqui abaixo para mim. Quais são os seus ladrões de tempo? Quais tarefas ou quais condutas você está tendo no seu dia a dia e você não está percebendo que está te levando para uma vida de fracasso? É rolar o feed? É não ter prioridade? É não saber elencar as coisas importantes do seu dia? É a lupinha ali do Instagram, o explorar que você fica e roda e roda? São páginas de fofoca? O que está tomando o seu tempo, esse recurso mais valioso que você tem? Deixo aqui a minha reflexão e também o meu direcionamento. Tire de cena aquilo que está te fazendo ficar cada vez mais frustrada. Aquilo que está trazendo uma bomba, um aglomerado de situações estressantes para a sua vida. Se você quiser me ajuda, minha líder, no momento eu não tenho nenhuma mentoria aberta. Porém, aqui abaixo vai ter a lista VIP da SL7, ou seja, a minha mentoria de maior avanço. Onde eu te ensino de fato a como tirar a procrastinação de cena. A como se livrar dos ladrões de tempo. E abaixo também vai ter o link da minha equipe comercial. Manda mensagem para eles dizendo que quer ser minha aluna. Que eles vão aí te direcionar. Para um dos meus melhores programas. A gente se vê no próximo vídeo.